Vamos combinar o seguinte pessoal, como essa live fica gravada, a audiência depois fica bem alta, se vocês autorizam, eu vou colocar todas vocês, eu acredito que são administradoras do grupo que estão aqui comigo, eu vou pôr o contato de cada uma de vocês depois que encerra a live, pessoal, ela fica gravada, eu vou pôr no topo do chat fixado, então o contato de cada uma que está aqui comigo, que são administradoras do grupo, então você que vai assistir depois, você conecta lá no contato que está no topo do chat e também pode entrar no grupo, então, de criadoras de aves no Brasil. Mas Suelen, no Brasil, Suelen, você, eu fui te visitar também, teu vídeo é um sucesso em audiência, e o que me chamou a atenção é o amor diferenciado que você e o Renato dão para as aves, é assim, é fora da casinha de lindo, né? Como é que começou essa paixão? Porque você gosta de verdade, né? Você tem eles como parte de você, né? Filhos, como filhos. Às vezes me perguntam, você é tutora, proprietária, o que você fala? Não, eu sou mãe, no caso eu sou mãe. Mas minha história é que eu cresci na fazenda do meu avô, né? Eu não morava lá, mas eu cresci por lá, então eu gostava muito de animais, desde sempre. Mas a paixão que me pegou foi realmente as aves, sabe? E aí eu iniciei tendo uma calopsita e não sabendo praticamente nada, só gostando, né? Tanto é que eu não tinha muito conhecimento, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Que é o mundo da internet, de achar informações. Então eu tratei totalmente errado. Ela durou, acho que, nem dois anos, sabe? E aí depois eu cheguei a ganhar outra, que meus pais falavam, não, mas você gostou tanto, pega. E aí de novo, né? Não viveu praticamente nada. E aí depois conheci o Renato, né? Depois de um período já namorando, ele me deu uma de presente de aniversário. E aí foi onde a paixão realmente floresceu, né? Aí eu falei assim, não, agora vai ser tudo certinho. Eu vou realmente pesquisar, vou fazer tudo bonitinho pra dar certo. E aí deu super certo, né? Então foi aí que nasceu a minha paixão, comecei nas calopsitas ali. Depois fomos iniciando querendo reproduzir calopsita e não deu certo. Não é só colocar a comidinha, a água, que nem a Lili tava falando, em uma gaiola assim que vão criar. Não vão, né? A gente tem que entender tudo bonitinho, o que eles precisam e tal. E aí, mas na loucura ainda de querer criar, comprei um periquitinho australiano fêmea. Depois peguei um parzinho. E aí sim, iniciamos a criação ali, o casalzinho de periquito. E aí foi onde despertou a paixão pela criação. Que até então eu nunca tinha criado, né? Já tinha tido aves, mas nunca tinha criado. E aí começou a nascer os filhotinhos. E aí ver todo aquele processo dos pais galando, a mãe botando, o revisamento do choco, nascer os filhotes, os pais alimentando ali, foi muito mágico pra mim, sabe? Então me encantou mesmo, de verdade. E aí ver os filhotinhos se desenvolvendo. E toda aquela turminha dependendo da gente, né? Foi muito mágico pra mim. E aí eu falei, não, eu quero criar, vamos aprender. E aí a gente iniciou ali, né? Na calopsita, depois embalamos pro H-Porn, criamos Head Ramp. Aí quis comprar ringneck, né? Também tive ringneck. Não reproduzimos, mas cheguei a comprar ringneck na época. E aí depois foi só aumentando, né? Grande Alexandre, Cabeça de Amejo, Agustache. Foi uma galera, né? E hoje a gente tem aí 17 espécies diferentes por aqui. Cacatua, Arara, Papagada do Combo, Timeca, Catua Gala. Tem uma turminha boa aqui. E aí sempre a paixão foi realmente as aves de companhia, né? As aves de estimação. E tanto é que o primeiro casalzinho lá que eu criei, a gente tirou, tratou na papa, ficaram mansinho. E eu falei, é realmente isso que quero, né? Então todas as nossas aves foram realmente mansas, né? E quando não chegava a mansas, a gente chegava a mansar, né? Até ringneck a gente chegou a comprar com 10 meses de vida e deixar eles mansos, sabe? Porque é realmente o que a gente gosta. É, mas você gosta também de calopsitas e agapóides que você tem um bom plantel de criação, né? E como que é você gostar de aves mansas, as pets que você tem, mas também você gosta muito de criar, né? Tanto você criando na papa, como ver o processo de reprodução, né, Sueli? Sim, não a maioria, mas algumas das minhas matrizes, até que bastante, são mansas. E eu gosto muito do manejo com aves mansas para reprodução. Porque elas ficam mais calmas, elas ficam mais tranquilos, aceita melhor você mexer no ninho, sabe? Então o manejo na criação eu também gosto muito, né? E aí, aqui o manejo que a gente escolheu é realmente tirar os filhotes do ninho em um determinado tempo de vida, né? E iniciar a papinha. Aí a galera me pergunta, nossa, mas tem que tirar filhote do ninho, né? Os pais não alimentam até o fim, alimentam. Só que o nosso manejo, escolhemos assim por ter muitas aves, né? Então, muitos filhotes, para a gente acaba sendo melhor ajudar os pais ali, a gente tira dos pais, eu falo que eles até me agradecem, porque é uma renca ali, né? Cinco, seis filhotes dentro do ninho. Quando a gente tira, os pais fazem, ufa! Então a gente tira, tira dos pais ali, alimenta os filhotinhos para realmente deixar mansinho, né? Para eles ficarem super mansos. E aí depois os pais já descansam, né? E aí tem aves que a gente deixa criar três crias seguidas, porque eles querem, mas eu ainda prefiro uma cria, descansa, uma cria, descansa, e aí três crias no máximo anuais, independente da espécie. E aqui vem o mito, tá, pessoal? E isso vale para mim também. Eu tenho alguns casais de aves aqui, junto com a Ledinha e com o Liminha, que são pet e criam muito bem. Muitos falam assim, ah, se é manso, não cria. Isso é mito, né, Suelen? Sim, totalmente mito. É claro que é diferente você ter uma ave que tem o empírito com você, que ela é grudenta com você e não te solta e é diferente, porque ela tem uma ligação muito forte para criar diferente. Mas aves mantos que você chegou a tratar na Papa, que tem um carinho, um envolvimento com você, mas não é uma dependência, eu gosto muito e super recomendo. Isso aí. Agora voltamos lá para a Sumara. A Sumara está prestando atenção. Estou olhando ela lá na tela. Eu, Sumara, está feliz, hein? Está tranquila? Está tudo certinho? Está relaxado? Está relaxado agora? Você viu que é legal? É, está tudo bom. É uma conversa informal com nós todos aqui, é bem tranquilo. Mas assim, hoje lá no teu plantel, o que você já tem de mutações de ringue-neck? Como é que você começou com os ringue-neck e também você me falou que já tem cabeça de ameixa, né? É, eu tenho um casalzinho de cabeça de ameixa que é parceria com a Fátima, que ela tinha a Fêninha. Viva! E aí eu comprei uma xícara e a gente fez uma parceria, né? Juntamos eles agora. Então vai ser a primeira temporada agora dos dois, né? Vamos ver aí, vamos torcer para já vir filhotinho. Vamos ver se vai dar certo dessa vez aqui. Então, vamos lá. E os ringue-neck? E os ringue-neck? Os ringue-neck eu tenho cinco casais. Eu tenho um casal azul, um casal silver com uma sky blue, que eles criaram ano passado. Já peguei filhote deles na outra temporada. Tem um casal de palha de verde e cinza com uma palha de azul, um palha de verde e violeta com palha de azul turquesa e um albino com uma azul turquesa. Só que o albino e a azul turquesa, na outra temporada, ela botou o branco e ele não está interessado muito nele. Então eu tirei ele agora e eu estou com o Cobalto junto com ela, que um amigo me cedeu para a gente fazer a parceria esse semestre, essa temporada com eles para ver se dá certo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto